Poupança ou LCI, qual dos dois que é o melhor investimento? Bem-vindo, bem-vindo aqui ao Pergunte. Aqui no Pergunte eu respondo as dúvidas da minha audiência e vamos diferenciar as duas coisas. Quando eu falo aqui poupança, eu estou falando da caderneta de poupança. A tradicional poupança da Caixa, do Bradesco, do Itaú, do Santander. Para quem não sabe, a Caixa Econômica e a Poupança foram criadas no mesmo dia. Por isso que acaba sendo mais tradicional. Ou seja, eles vêm lá desde 1861, que foi dia 12 de janeiro de 1861 que foi criada a poupança. Vou usar um termo assim só para você entender, não estou dizendo que está errado, mas eles vêm lá desde o dia 12 de janeiro de 1861, colocando na cabeça que a gente deve ter uma conta poupança. E sim, a poupança é mais voltada para as camadas mais simples da população. Só que às vezes uma pessoa que já tem um valor acumulado, ela continua ainda na poupança. Então eu acho muito interessante essa pergunta. Deixa eu ver aqui quem que fez a pergunta. Foi o Edilson. Enfim, ele fez um comentário no vídeo. E no LCI é bom? Bem, vamos fazer o seguinte. Eu vou colocar um quadro branco aqui na tela e vou explicar para você o que é essa outra poupança, vamos dizer assim, chamada de LCI. E só deixando claro, a LCI não é um investimento que você faz comigo, não. Eu estou fazendo meu trabalho aqui de educador financeiro. E estou explicando para você como que funciona esse investimento. Então você vai encontrar esse investimento lá no seu banco mesmo. Ah, Michael, eu tenho conta na caixa. Tem LCI lá? Tem. É boa? Vou mostrar aqui para você os detalhes para você aprender. Aqui embaixo também está falando que não é uma indicação de investimento. Eu quero te ensinar para você aprender a tomar decisões mais inteligentes sobre o dinheiro. Michael, minha conta não é na caixa. Minha conta é no Banco do Brasil. Mesma coisa. Tem LCI lá também. Não, Michael, eu já tenho conta na corretora de valores. Tem LCI lá também. Praticamente toda instituição financeira, generalizando uma ou outra, talvez não vai ter, mas a maioria das instituições financeiras vão ter LCI. Então vamos lá. Vou colocar um quadro branco aqui para explicar para você o que é esse tal de LCI. Então a LCI é o que a gente chama de letra de crédito imobiliário. Didaticamente falando, a expressão letra de crédito imobiliário significa que o banco, lá em instituição financeira, emitiu uma letra. Ou seja, como se tivesse emitido uma poupança, vamos dizer assim. Então a letra é uma expressão para dizer, olha, eu sou o banco e eu emiti um papel aqui, um investimento, uma letra de crédito imobiliário. Seria semelhante, olha só, eu sou um banco e eu posso abrir uma conta poupança. Só que ao invés de ter um número de conta, a LCI você aplica através da conta corrente. Agora, o que é importante para o investidor? É importante saber rentabilidade. É importante saber também... É importante saber também a liquidez da LCI. Já vou te explicar o que é esse termo aqui, liquidez, que não é muito comum. E o que mais? É importante também saber sobre o imposto de renda. Tem outros fatores, mas acho que esses aqui são os elementares. Vamos colocar nessa ordem. Então, rentabilidade. Não é igual. Não é igual. Ou não é padrão. O que a gente tem que entender aqui? A poupança, a caderneta de poupança, tem uma rentabilidade padrão, definida pelo governo. O Michael tem conta na poupança da caixa. Quanto que rende? Rende mais ou menos que a poupança do Santander. Se for poupança, caderneta de poupança, rende igual. Rende exatamente a mesma coisa. Exato. Igual. Se você colocar mil reais na poupança da caixa... Perdão. Mil reais na poupança do Santander. No mesmo dia. Porque daí tem aquela questão de data de aniversário ali. Sabe? Ou colocar mil reais na poupança do Banco Digital, Banco Inter, por exemplo. Poupança, caderneta de poupança, vai render tudo igual. Tá? LCI? Não. Não tem um padrão. Então, lá na caixa vão ter várias LCIs. Lá no Santander vão ter várias LCIs. É por isso que é importante você saber escolher. Tá? Deixa eu pegar aqui um detalhezinho aqui. Ó. Coloca o quadro branco, por favor. Isso. Deixa eu colocar esse negocinho aqui em cima, para ficar mais didático. Então, a rentabilidade não é padrão. Tá? Vamos falar aqui um pouquinho de rentabilidade. Cada LCI tem uma rentabilidade diferente. Diferente. Pode aplicar todo mês? Pode aplicar, né? Que significa investir. Todo mês. Só que aí você vai ter que ver cada mês, cada vez, qual que é a rentabilidade que eles estão te oferecendo. Tá? Basicamente, existem três tipos de rentabilidade. A pré-fixada, que ela vai ter uma taxa fixa. Tá? Exemplo. Ah, vai render ali 10%. 10%. Tá? Então, essa rentabilidade pré-fixada, ah, o banco definiu lá que é 10%. Vai ser 10%. Faça chuva, faça sol, aumente a inflação, tenha impeachment. Estou só inventando aqui, tá? A rentabilidade pré-fixada é fixa. Tá? Pra gente ficar com uma coisa mais parecida com a poupança, que é o que eu acho que é o caminho que você deveria começar. Geralmente, o pessoal começa... Desculpa. Geralmente, o pessoal começa pelo pré-fixado. Por quê? Porque, olha assim, a poupança rende 6% ao ano. Aí, o banco oferece lá 10%. Já é mais, de fato? Se você tem 100... Não precisa ter 100 mil, tá? Estou dando um exemplo. Geralmente, banco grande, o mínimo é 30 mil. Banco pequeno, o mínimo é 100 reais ou mil reais. Na LCI. Tá? Mas eu vou te dar um exemplo de 100 mil. Se você tem 100 mil na poupança, vai render, arredondando, uns 6 mil reais no ano. Que é 6%. Se for na LCI que rende 10%, vai render 10 mil. Então, vai render 4 mil a mais. Normal. É assim que funciona. Tá? Só que... Pode deixar em mim aqui. A poupança, ela é pós-fixada. O que é pós-fixada? A poupança, ela acompanha a Selic. A Selic, que é a taxa definida pelo Banco Central. Quando a Selic está mais alta, a poupança rende um pouquinho mais. Quando a Selic está mais baixa, a poupança rende um pouquinho menos. Aí, tem uma LCI que ela acompanha também a Selic. Só que ela vai te pagar mais que a poupança, dependendo da negociação que for feita ali na hora. Vou colocar aqui no quadro branco para ver se eu esclarei isso aqui para você. Então, pré-fixada. E assim, se ficar muito complicado, vai assistindo, assiste de novo. Aliás, uma coisa que você pode fazer é assistir o vídeo completo. Isso ajuda aqui o canal. Assistir um pedacinho das propagandas também ajuda. É um pedido que eu faço para você. Eu te dou o conteúdo, te ensino a investir de graça. E você, se puder fazer isso por mim, agradeço. E se ficar com dúvida, comenta aqui embaixo. Então, tem rentabilidade pré-fixada. E tem rentabilidade que a gente chama de pós-fixada. A poupança, ela é esse daqui. Ela é pós-fixada. A pós-fixada, ela vai acompanhar, por exemplo, a Selic, que é igual à poupança. Exemplo. Rende 100% da Selic. Então, aqui já vai render mais do que a poupança. Aqui já vai render mais do que a poupança. Por quê? Muito simples. Deixa eu pegar um outro sinalzinho aqui embaixo. A poupança, simplificando. A poupança rende 70% da Selic. O que é a Selic? A Selic é a principal taxa da economia. Agora, se você tiver uma LCI, que render, por exemplo, 80% da Selic, já vai render mais. Está entendendo? Se render 90% da Selic, já vai render mais que a poupança. Se render 90% da Selic, já rende bem, substancialmente mais que a poupança. Está conseguindo entender essa relação? E para a gente finalizar esses conceitos abaixo, imposto de renda não tem imposto de renda. LCI é um investimento isento de imposto de renda. Olha só que legal. Não tem imposto de renda, assim como a poupança. Ah, Maicon, mas se eu tiver 30 mil, daí tem imposto, né? Não tem imposto de renda. Não tem. Não tem imposto de renda. Na pessoa física. Tá? Ah, Maicon, eu tenho uma empresa. Aí a gente entra no outro vídeo, daí. Senão vai confundir todas as bolinhas aí. Tá? A poupança normal não tem. Mas que se eu tiver 1 milhão na poupança, daí tem imposto de renda, né? Não tem imposto de renda. Poupança não tem. Paga pouquinho de rentabilidade, mas paga todo mês e não tem. E LCI? Também não tem imposto de renda. Deu para entender? Agora, a liquidez. O que que é? Liquidez é o momento que você pode sacar o dinheiro. Tá? Então, liquidez é o momento que você pode sacar o dinheiro. Bacana? Então, a gente fala que a liquidez da poupança, ela é diária ou imediata. É na hora. Tá? Isso a gente já sabe. Agora, a liquidez da LCI, ela é depende. Então, você vai ter que ver o que que o banco tá oferecendo pra você naquele momento. Tem LCI que você tem que ficar com dinheiro lá 90 dias. Esse é o mais comum, 3 meses. Depois de 3 meses, você pode resgatar diariamente, igual a poupança. Exceto sábado e domingo e feriado. Só dias úteis daí. Tá? E tem uma vantagem também, porque na poupança, sempre tem que esperar 30 dias pra render. Na LCI, vai rendendo todo dia. Todo dia útil. Tá? Sempre dia útil. Vai rendendo diariamente. Bacana? Então, vamos lá. Vamos fazer um resuminho aqui, ó. De tudo que a gente aprendeu. LCI é a letra de crédito imobiliário. A rentabilidade não é padrão. Por quê? Porque cada LCI tem uma rentabilidade diferente. Você pode investir na LCI todo mês. A maioria das pessoas investe em LCI pré-fixadas. Eu aconselho, pra quem tá começando, uma pós-fixada. Por quê? Porque a poupança, ela acompanha a taxa Selic, que é a taxa definida pelo Banco Central. Então, vai na mesma. E a poupança, ela rende 70% da Selic. Se você achar uma LCI, por exemplo, que rende 90% da Selic, eu tô te falando isso porque existe isso no mercado, inclusive nos grandes bancos, Caixa Bradesco, que tá o Santander e Banco do Brasil, tá? Já vai ser bem melhor que a poupança, tá? Não tem imposto de renda. A liquidez vai depender do que for negociado ali, no momento. Um grande abraço e até o próximo Pergunte. Um grande abraço e até o próximo Pergunte.